Boa tarde, boa tarde, café da tarde, boa tarde, café da tarde, em Dourados, com a minha auxiliar, a minha secretária e câmera-man, vem aqui, vem dar um abraço de mim, a Gabriele, ela tá me ajudando, ela tá ajudando a gravar aqui, né, tá me ajudando, então ela liga e desliga, e nós vamos tomar um café da tarde, pura fruta, que banana, é banana isso aqui? Manga banana. Isso é manga banana? Sinceridade, é a primeira vez que eu vejo isso aqui, então a Gabriele vai ficar ali, qualquer coisa ela vai desligar, vamos falar um pouquinho sobre manga, né, eu não gosto quase de manga, ah, tem mamão também, viu, pessoal, então hoje é alimentação pura fruta, né, outra coisa, não sei se você sabe, Gabriel, Gabriel Lee, muita gente gosta de chupar manga, assim, né, descasca, faz... Mas aqui no Pantanal, Pantaneiro é diferente, ele chupa a manga pra valer, não tem medo, é, não é de faquinha, né, tem a manga de faquinha, e tem a manga, assim, né, ó, Olha, eu sempre digo, Gabriel, que amor e felicidade é na simplicidade, as coisas simples, quer um café da tarde, assim, tão pequenininho, tão gostoso, ó, manga, tem mamão, né, Hoje o almoço foi bastante salado, teve uma galinha, uma caipirada, uma galinha, uma galinhada, bem leve, hum, 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 se preocupa não, eu lavei a mão, depois a gente lava de novo, hum, 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 quer também, Gabriel? A Gabriela, a Gabriela está, mas a manguinha pequena, né, hum, 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 Esse é Mato Grosso do Sul, terra de Pantaneiro, olha aí, cada manguinha pequenininha, viu, tem a manguinha, então, a banana, não conhecia, tá, essa, a banana, manga banana, A manga tradicional, é, tome, uma mão e vamos que vamos, né, Vamos fazer o seguinte, Gabriel, vamos desligar o vídeo, deixa o pessoal ficar só me imaginando E a gente vai, é, vai de manga, viu, pessoal, pera aí, bora, 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 vem aqui, vem aqui, Isso, pode, pode desligar lá pra nós, hein, Tchau, 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 tchau